Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar aqui continuidade no versículo 9 do capítulo 24 de São Mateus. Então, fusão de entregar para seres atormentados e martavosãos, e sereis odiados de todos os agentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se a uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as agentes. Então virá o fim. Jesus Cristo nos alerta de falsos profetas. E não precisa falar, não precisamos de voltar na época de Jesus, para tentarmos desmistificar quem seria os falsos profetas. Hoje nós assistimos a alguns programas na televisão, alguns pastores fazendo profecias mentirosas e enganosas, para que todo o Brasil possa ver quem é o falso profeta. Nós temos pastores na televisão que eles profetizam que pessoas não irão morrer, e no outro dia a pessoa morre. Nós temos profetas na televisão que profetizam nas políticas, que os candidatos irão ganhar a política de qualquer forma, e a eleição passou e aquele candidato não ganhou. Nós temos profetas na televisão que eles costumam dizer, se eu sou homem de Deus, tem que acontecer, se não acontecer eu não sou de Deus, e aquilo não acontece. E ele acaba vindo trazendo umas desculpas, uns papos furados na televisão, dizendo que não aconteceu por isso e por aquilo, outro papo furado de quem é o falso profeta. Todas as pessoas que mentem, eles têm a mania de arrumar desculpas paliativas para enganar o público, e você acaba sendo enganado. Eu tenho absoluta certeza que você é capaz de defender muitos desses pastores que estão ao vivo. Basta você procurar aqui no YouTube, pastores que prometem coisas em nome de Deus e não acontece, e depois ele chega na televisão com a cara lavada, e chega dizendo que não aconteceu por isso e por aquilo outro. Meu amigo, quando Isaías disse sobre a minha palavra, não choverá durante três anos e meio, não interessou se tinha ímpios, se eles tinham fé, se não tinham, não interessou nada. O que interessou é que o céu fechou durante três anos e meio e não teve desculpas. Não teve desculpas de, ah, o povo não teve fé, ah, porque o povo de Israel não acreditou, não teve nada disso. Quando ele profetizou, foi feito e acabou. Esse é o verdadeiro profeta. Então, Jesus Cristo disse, no final dos tempos, muitos trair-se-ão, odiar-se-ão, e vocês serão entregues até a morte. Meu amigo, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, no Irã, os crentes, os cristões, são entregues à morte constantemente. O Brasil não tem esse tipo de situação. É por isso que você acha que a palavra de Deus ainda vai demorar a acontecer. É por isso que você imagina que o Evangelho ainda não está em acontecimento pleno. Muitos países do mundo, crente, os crentes, os cristões, são entregues à morte. Basta você também procurar aqui no YouTube as mortes dos cristões e você vai ver quantas pessoas estão morrendo. No Facebook, rodou aí, duas crianças foram enforcadas porque eram cristões. Eles pegaram duas crianças e penduraram-as nas forcas para que elas morressem. Do que é que você precisa mais para saber que Jesus Cristo está às portas? Do que é que você precisa mais, crente, para saber que Jesus está às portas? Do que é que você precisa mais para você anunciar o Evangelho de Deus? Do que é que você precisa para você despertar de que Jesus Cristo está às portas e você está de braços cruzados falando de futebol, falando de novelas, falando de assuntos que não trazem conhecimentos espirituais a ninguém? O que é que você está esperando acontecer para você bater a poeira dos pés e sair anunciando o Evangelho de Cristo? Você fica nos púlpitos crescendo a sua barriga e você não anuncia o Evangelho de Deus? Você fica dizendo temos que ir e você não vai. Temos que fazer e você não faz. Você só diz o temos. Você não consegue dizer eu vou. Houve uma época em que Deus precisou de profetas e Ele disse quem enviará-emos? A quem irá pregar o Evangelho? E Isaías disse envia-me a mim. E hoje os crentes não estão dizendo envia-me a mim. Os crentes estão dizendo envia fulano, envia ciclano, menos eu. Eu quero ficar no meu conforto da internet. Eu quero ficar no meu conforto do púlpito. Eu quero ficar aqui e dizer olha, nós temos, nós temos e temos que fazer mas não fazem nada. Só sabem falar de futebol nos púlpitos, só sabem falar de novelas e perder tempo sem estudar a Bíblia Sagrada. E aí, meu querido, vem os acontecimentos e você está num sono espiritual. Você não consegue ver, você não consegue ouvir. É por isso que está escrito tem olhos mas não vê, tem ouvidos e não ouvem porque foi cegado o entendimento desse povo. O seu entendimento está cego com o que está acontecendo ao redor do mundo. Você está esperando isso acontecer no Brasil? Pois fique sabendo, isso está acontecendo no mundo todo há muitos anos que as pessoas se traem. Há muitos anos as pessoas são entregues à morte pelo amor do Evangelho, crente. Se você não sabia disso, então eu venho aqui informar para você que isto já está em andamento há muitos anos. Desperta-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço para você.